Nesse sábado no quadro na sua casa a gente vai contar a história do seu Defende, uma pessoa muito conhecida aqui na cidade, já trabalhou por muitos anos em supermercado, tem a sua loja de calçados, mas vai contar muitas histórias antes de chegar aqui em Pato Branco. Vai ser muito bacana e eu espero você nesse sábado no Repórter Cidadão no quadro na sua casa.